Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Se o meu pai não te deu uma resposta, vai pra ganhar tempo. Eu não entendo pra quê? Pra gente sair do povoado. Elia, essa é a nossa despedida, Damien. De maneira alguma eu vou aceitar a Elisa. Mas se pensa que pode me tirar a Elisa e arrancá-la da minha vida, está enganado! Nesta quinta, seis e quinze da tarde. Eu vim buscar a Elisa pra gente ir embora daqui. Escolhe com quem você vai. Comigo ou com o seu pai? Abismo de Paixão. Abismo de Paixão.